Bom dia pessoal, 10 horas da manhã, segunda-feira, em janeiro de 2022, e estamos iniciando o nosso percurso para o Campo Grande, na rua 26 de agosto, uma antiga, muito antiga em Campo Grande. Nós estamos aqui no centro, então vamos dar um rolê pelo centro, aqui do nosso lado direito, para você puxar aí, vocês vão ver que é o Oito Florestal, uma área verde muito bacana, mas tem muita área verde. Aqui em Campo Grande também não poderia descer, né? Nós estamos na entrada do Pantanal, no centro-oeste, no Temato também. Hoje é para acabar mesmo, né? Porque a nossa frente é o prédio fantasma. E essa rua que está passando aqui, antigamente passava o trem da Noroeste, né? Que vinha de Bauru, São Paulo, passava aqui do Campo Grande, e até Columbá, divisa com a Bolívia, atravessava todo o Pantanal de trem. Aqui nós estamos, vamos sair da 26, vamos pegar a 7 de setembro. Aqui nós estamos no centro, na nossa frente do Mercadão Municipal. Temos o Camelogo na frente, o Novo na frente também. E aqui nós estamos na 7 de setembro. Vamos cruzar a Avenida Calojas. E aqui nós estamos no Juizado Central, que é o Tribunal de Justiça de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esse prédio branco que é a nossa direita, é o Tribunal de Justiça aqui da área central. Isso aqui é 7 de setembro. Ela se inicia aqui no Mercadão Municipal. Olha, vai terminar, se não me falha a memória, na Rua Bahia. Na Rua Bahia. Acho que ela passa um toque da Rua Bahia. As duas quadras pra frente. Prédio Vermelho lá na frente, do lado direito, é a Casa Árvore. Eu adoro comer uma esfirra ali gostosa, uma esfirra aberta. Um lugar muito bom. E aqui nós vamos pegar 14 de julho. 14 de julho foi revitalizada, né? Reviva, no Plano Reviva Campo Grande. Ficou muito bonita. Tá fazendo isso também, vai fazer isso também na Rua Ibargosa. Na 14, na Maracajú, na Calojas, vai ficar tudo assim. Nosso lado aqui é a Praça Aliguê. Então o plano é reviver todo o centro da cidade. Já fiz na José Antônio. E aqui nós vamos cruzar Afonso Pena. Aquele relógio na frente. É a relógio da 14 de julho. Muito antigo. Muito antigo. Esse relógio foi instalado em 1933. Eu lembro como se fosse hoje. 1933. Olha aí que bonito. Lindo. É o marco. É o marco. Ficou no cruzamento da 14 de julho com Afonso Pena. Em 1970, ele foi demolido. Você vê como é que tem cabeça de Jirico. Resolver, demolir o relógio. Diluar o relógio. E agora a atual administração não reviva, né? Campo Grande. E reinstalou de novo o relógio. Mais moderno, lógico. Mas em 2019, foi reinstalado de novo o relógio na 14 de julho. Que era o lugar original, quando foi instalado a primeira vez. Em 1933. Hoje, nosso percurso em cruzamento é 14 de julho. Barão do Rio Branco. Don Rino. Calógeras. E vamos subir na Barão do Rio Branco até 13 de maio. Que nós estamos na 14. Estamos na área central. Muito lindo esse lugar. Muito bonito. Ficou muito bonito mesmo. Toda afiação de telefone, de energia, elétrica, lâmpada, flor. Todos embutidos no barco da terra. Você anda aqui e dá a impressão que você está na Europa. Ou nos Estados Unidos. Tudo embutido no barco da terra. E foi arrancado tudo. Menino, você viu o túnel que foi feito aqui. E foi de fibra ótica embaixo dessa terra. Jesus. Aqui nós estamos na... Nós estamos na Dom Aquino. Área central, né? Aqui tem o Shopping Avenida, lojas americanas, bancas, Bahia e por aí vai. O comércio está todo bem forte aqui. O comércio de rua e o comércio. Nós estamos procurando um lugar para estacionar. O que não é fácil. Apesar que está tranquilo o centro, né? Por que não seja os primeiros dez dias de pagamento, mês de ano, o dinheiro é pouco. Não está tão movimentado assim. Está tranquilo. Aqui é a capital das caminhonetes. Vi a caminhonete e lembrei, né? Como grande é a capital das caminhonetes no Brasil. Não tem lugar, não tem mais que o médico é aqui. Hoje é dia de domingo. Esse prédio que vocês estão vendo na nossa frente aí, ó. É a agência do Correio mais antiga de Campo Grande. Ela fica na Calojas com o dão aqui. Esse prédio bem à frente aí. Cor meio assim de areia. Para a gente chamar de Cor de Burro Fugido, quando a gente era mais criança. Não faz muito tempo. Mudou muita coisa, não. E aqui nós estamos na Avenida Calójas. Pegamos a Avenida Calójas, que nós vamos retornar. Não é baralho do Rio Branco, porque temos que pegar alguma coisa, algum produto lá. Quando eu saio de casa, eu pareço caixeiro viajante. É tanta encomenda. Traz isso, traz aquilo, traz aquilo, traz aquilo outro, aquilo outro, aquilo também. Ai, não deixa faltar aquilo, tá, meu irmão. Por isso, caixa, é... Mascate. Nós estamos na varão do Rio Branco. Área Central também, tá. Quando o Rio Branco nasce lá na Cabeça de Boa e também vai terminar lá pra frente da Rua Bahia. E nós vamos cruzar 14 de novo. 14 é 10 de julho. Sabe por que que a rua tem esse não? 14 de julho, né? Porque ela foi fundada em 14 de julho. Próxima de cima, 13 de março, que foi em 13 de março, né? Homenagem às batalhas. Homenagem às batalhas. O hotel. Hotel Indaiá na nossa frente. Do lado do estúdio. Vem muito antigo. Apreciar um pouco o movimento, né, Nuno? A turma andando, ver os feinhos, as feinhas, os bonitos, os bonitos. Aqui é o calçadão da Barão do Rio Branco. Nosso lado esquerdo. Artístico, lembra Copo Branco. Tino de basquete, rola, futebol. Foi tudo geralmente nesse hotel. O calçadão da Barão do Rio Branco sobe, sobe, sobe. Passa na Praça do Rádio Clube. Passa na Praça Belmar, Fidal. Passa a Bahia. Deixa eu puxar a minha morce. Ela termina na Bahia. O sangue, acho que ela termina. Um quartelão depois da Bahia. Um quartelão depois da Bahia, ela termina. O Banco do Brasil. Aqui nós já... Nós estamos aqui na... 13 de maio. Avenida, rua 13 de maio. São Cruzana Afonso Pena. Do nosso lado esquerdo, Banco do Brasil. Do nosso lado direito, Praça. Praça ali com ele. 15 de novembro. Estamos cruzando a 15 de novembro. A próxima é a 7 de setembro. E a próxima é a próxima é a 26 de agosto. E agora nós vamos subir a 3 até o fim. Pra nós pegar a glória e a Zara. Aqui nós passamos a Rila Glória. Sando da Doroteia. Mais acima. E seguindo viagem. Nosso percurso continua por Campo Grande. A cidade é a capital. A capital também é conhecida como capital morena. Está conhecida como capital morena por causa da cor da terra. Porque é muito vermelha. A terra aqui é muito vermelha. Então, colocou o nome de Cidade Morena. Não é por causa dos povos ou por causa das meninas, não. É por causa da terra. Não se chama de Cidade Morena. Capital morena ou Cidade Morena? Campo Grande é a capital do estado do Mato Grosso do Sul. Não confunda, tá, gente, com Mato Grosso. Mato Grosso é a capital e é Cuiabá. Já está lá, já chegando na beira do Norte, na região Norte do Brasil. E nós estamos na região Centro-Oeste, bem Centro-Oeste mesmo. E faz parte, né, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília. Mas já uma parte de Cuiabá lá em cima já está na divisa do Norte, né, em cima lá. Já pega o Tocantins, Manaus, Pará, Amapá, Roraima. E já é toda a região Norte. Não confunda com a região Nordeste. Olha, vi a ambulância do SAMU, né. Quer passar, são três ímãs, ninguém dá a mão, rapaz. Olha, eu fico puto da vida com isso. Pô, tá uma pessoa doente aí ou tá indo buscar outra pessoa doente, né. E atrapalha tudo isso, porque poderia estar perdendo esse economia de tempo, poderia estar só correndo outra pessoa. Olha lá, mas ninguém sai, ó. Sabe, eu acho que a ambulância tem que ter um para-choque de ferro grandão na frente pra ir batendo e empurrando. Porque, ô, você tem retrovisor, você tá vendo que tem ambulância atrás de você, não precisa nem ambulância abrir a sirena. Vai pro lado esquerdo, pro lado direito, deixa passar. Tem países por aí, quando tem ambulância dessas, todo mundo encosta, os dois lados da pista que tem três mãos, todo mundo encosta. Deixa o corredor livre, livre, livre pra passar. Porque, cara, uma vida, às vezes, fica de um minuto, isso é mó, pode ser você amanhã, você vai morrer. Eu consigo ser mais rápido que ambulância? Hum. Tem hora que eu também piso um pouquinho, né, tem hora que dá agonia, né. Meus filhos, a geração de hoje que tá nascendo hoje, tão acostumados com essa velocidade de 50 km por hora, 50 km por hora. Eu sou da época que a gente andava 150, 140, quanto a lugar. Não tinha problema, não. Então, é lógico, você obedece a fazer, mas tem hora que dá agonia, rapaz, dá vontade de pisar, não sai perdendo, não. Mas tem que obedecer as coisas, vai mudando. Ah, mas corria muito, morria muito. Hoje, morre, imagina o que aquela é. O carro que antigamente era ferro, você bateu no outro, descia, tava tudo igual. O carro hoje é todo plástico, dá uma bateria de boi, tudo, de mancha, tudo. Morre o carro, morre todo mundo, vira lá de sardinha. Ele se pega um Dory Charger, ele tem oito camadas de pintura, rapaz, é um centímetro de pintura, bate aqui, mas não acontece nada, nem risca. Hoje, um carro, você passa a língua nele, ele risca a pintura. Aqui nós estamos na Eduardo Elias Aran, aqui nós vamos pegar todos os bairros dessa região, aqui nós vamos pegar Monte Livro, São Bento, do lado direito, Jardim Paulista, Vila Pogresso, TV Morena, Ilas Boas, Jardim Auxiliadora, Jardim Morumbi, Copa Rádio, Santo Eugênio, Vila Carlota, TV Morena, Itamaracá, Itaveira 1, Itaveira 2, Itamaracá, Cristo Nebentor, Jardim Perpeto Socorro, Jardim Auxiliadora, é tudo desse lado de cá, Tiradentes, tudo desse lado de cá. Pessoal, quem ficou comigo até agora, um abraço e até uma próxima vez.